Bom, e agora eu vou falar sobre o problema mais básico que a gente tem quando está falando de vetor Que é o problema da busca Aliás, não só vetor, qualquer estrutura de dados Se você está armazenando um conjunto de dados, vários dados diferentes Eventualmente você vai querer verificar se alguma coisa está armazenada ali Então qualquer estrutura de dados que você venha trabalhar O primeiro problema que você vai ver é o da busca Então nesse aqui eu tenho um vetor n, aliás um vetor com n elementos armazenados lá E aí você tem um valor k que a gente costuma chamar de chave, a chave da busca Eu quero saber se este valor está armazenado naquele vetor Então veja, a gente tem o nosso vetor, vou chamar ele aqui de v E a gente sabe que ele tem posições de 0, 1 até n-1, já que ele tem n elementos armazenados E eu quero saber se uma determinada chave está lá ou não Não tem como a gente fazer isso de uma forma rápida Uma única pergunta, não tem um comando específico de uma linguagem de programação Que vá verificar se o elemento está lá dentro Algumas linguagens até tem, mas mesmo para elas esse comando não é básico Por trás deste comando está a ideia do que a gente vai ver aqui agora O que eu sou capaz de fazer com o vetor? Armazenar, olhar cada elemento, acessar cada elemento Se eu estou procurando um determinado valor k, o que eu posso fazer? Olha, esse valor k que eu estou procurando é o valor que está na posição 0? Se for, eu achei Se não, será que ele é o valor que está na posição 1? Se for, eu achei Se não, será que ele é o elemento que está na posição 2? Então a busca num vetor é algo que pode ser feito dessa forma Eu vou percorrer o meu vetor da esquerda para a direita Acessando cada posição e verificando É o k? É igual a k? É igual a k? Isso é o que a gente chama de busca sequencial Porque ela vai na ordem A partir da posição 0 até a posição final Na sequência, tentando verificar se o elemento k que eu tenho em mãos É igual àquele valor que está armazenado ali Eu estou chamando de forma genérica de elemento Porque isso aqui funciona para qualquer coisa que eu venha a ter armazenado aqui no meu vetor Inteiros, reais, caracteres, valores lógicos Pode ser até o caso de a gente conseguir A gente não vai ver isso neste curso Mas você conseguir armazenar em uma única posição Sempre, em cada posição, um conjuntinho de coisas Por exemplo, o meu vetor poderia armazenar informações referentes a N pessoas Cada posição tem o nome da pessoa, o telefone da pessoa, a idade e várias informações Na verdade é isso que acontece com os bancos de dados que a gente tem por aí A gente precisa armazenar informação de alguma forma, né? E são várias informações juntas Mas para cada uma delas eu poderia buscar, por exemplo, pelo CPF da pessoa Isso seria a minha chave de busca Olha, o CPF da pessoa que está armazenada na posição 0 é esse valor aqui? Se não for, você continua procurando, né? E é assim que você descobre se os dados de uma certa pessoa estariam armazenados aqui Bom, mas me desviei muito do assunto Vamos ver como é que funcionaria este algoritmo aqui, então A ideia dele é essa Percorrer o vetor da posição 0 até a última posição Sempre olhando a cada posição, né? Se aquele valor que eu tenho é o K Então, bom Percorrer um vetor é algo que a gente já consegue fazer com tudo que a gente viu até agora Eu já vou mostrar, então, aqui o algoritmo final No exercício, no enunciado eu não disse, mas em geral eu vou dizer, né? Eu estou dizendo que o meu vetor, que eu vou chamar de V Vai ter no máximo mil posições, tá? E eu vou precisar ainda desses outros, dessas outras variáveis aqui Então, lembre-se sempre de declarar suas variáveis O meu vetor vai armazenar inteiros, tá? Por isso que a minha chave aqui, eu não estou chamando de K Apesar de o enunciado ter falado K Estou chamando de chave A minha chave também vai ser o inteiro Primeira coisa que o meu algoritmo vai fazer é ler o N Para saber quantos elementos vão estar armazenados Próxima coisa que ele vai fazer é ler os N elementos Então, para a posição I variando de 0 até N-1 Eu vou fazer uma leitura na iésima posição ali do meu vetor Aliás, na i mais umésima posição do meu vetor Quando o I vale 0, eu vou ler algo na primeira posição E assim por diante Então, esse trecho aqui, né? É estar fazendo leitura dos dados Como eu disse, é algo que vai ser bastante comum Nos exercícios que a gente vai fazer daqui para frente Ok, armazenei os meus dados no meu vetor Próxima coisa que eu vou fazer é ler a chave que eu estou querendo buscar, né? Então, se você quer buscar alguma coisa Você tem que saber pelo que você está procurando E agora eu vou fazer um segundo laço Para percorrer todas as posições do meu vetor E se eventualmente o valor que está armazenado ali na posição I é igual à chave Então, eu vou escrever a chave foi encontrada Ok, então isso aqui vai funcionar muito bem para eu encontrar minha chave sim Porque, olha, eu estou olhando para todas as posições do meu vetor Porque o meu laço está variando de 0 até N-1 Se a minha chave estiver em alguma posição Eu vou acessar essa posição e vou testar Verificar se ela é igual ao valor da chave ou não Qual é o problema que tem com esse algoritmo Da forma que eu passei para vocês? Primeira coisa E se eu não tiver nenhuma chave Nenhum valor chave armazenado no meu vetor V? O que o leitor vai... O que vai aparecer na tela para quem está usando esse programa? Não vai aparecer nada Porque o único momento que eu escrevo algo na tela É quando a chave foi encontrada E se a chave não foi encontrada? Como é que eu faço? Outra coisa Se por acaso este vetor está armazenando valores repetidos Então, por exemplo, eu posso ter aqui o valor 3 Lá na frente eu posso ter o valor 3 também Nada me impede que eu tenha o valor 3 sendo armazenado em mais de uma posição Se a minha chave é 3 Vai aparecer na tela duas vezes para o leitor A chave foi encontrada Eventualmente eu só quero saber se ela existe ou não Não quantas vezes ela está lá dentro Ou ver a mensagem que ela está lá várias vezes Eu só quero realmente saber se ela está lá dentro Então, por mais que funcione isso aqui A gente pode melhorar um pouquinho esse algoritmo aqui Então o que eu quero fazer agora é Arrumar essas duas coisas Primeiro, se nada foi encontrado Eu preciso mostrar para o meu leitor que nada foi encontrado Primeiro, se nada foi encontrado Eu preciso mostrar para o usuário que nada foi encontrado E se algo foi encontrado Eu só quero mostrar essa mensagem uma única vez Olha, foi encontrada Por mais que possa ter outras vezes a chave lá dentro Eu não quero fazer isso Como que a gente pode, então, controlar Descobrir se ela foi encontrada ou não Ora, eu só vou descobrir se ela foi encontrada Realmente fazendo esse teste Então, aqui dentro desse if, desse se Aqui eu sei que ela foi encontrada Então, é aqui que eu preciso de alguma forma Armazenar essa informação em algum lugar Eu só tenho variáveis para armazenar informações Então, eu vou usar uma variável Uma flag Só para me dizer se eu encontrei ou não Se eu entrar aqui Eu vou dizer que eu encontrei Nesta flag, essa variável Vai armazenar o valor Olha, encontrou, verdadeiro Armazena aí esse valor Quando eu terminar o meu laço Eu posso testar Qual é o conteúdo dessa flag aí Qual é o conteúdo dessa variável É verdadeiro ou é falso Porque ou eu encontrei ou eu não encontrei Então, eu posso, né Com uma variável do tipo lógica Descobrir se eu encontrei algo ou não Então, se está aqui a modificação Agora eu tenho uma variável lógica Que eu chamei de achou Continuo com esse trechinho aqui Que faz a leitura, né Que a gente já viu Faço a leitura da chave depois E agora, aqui na linha 7 Eu vou inicializar a minha variável achou Com o valor falso Porque faz sentido eu inicializar Com o valor falso Eu ainda não achei nada Portanto, a variável tem esse valor falso Agora eu vou percorrer Todas as posições do meu vetor Se a posição O valor que está na posição E for igual a chave Então, eu mudo o valor da minha variável Achou, né Para verdadeiro Com isso, quando a gente termina o laço aqui Depois da linha 10 A variável achou Só vai ter o valor verdadeiro Se eu entrei ali na linha 9 Se eu entrei naquele teste Senão, ela vai ter o valor falso Porque ela foi inicializada lá em cima Né Então, eu posso testar Qual é o conteúdo da variável achou Olha, se é verdadeiro E aí, eu não preciso verificar Se a variável achou É igual a verdadeiro Por que eu não preciso testar isso? Só porque ela, por si Já é uma expressão lógica, né Lembra que aqui no Entre o seio e então Eu preciso ter uma expressão lógica Ela por si própria já é, né Se achou Então, escreva que a chave foi encontrada Se não A chave não foi encontrada Então, aqui a gente já melhorou um pouco O nosso algoritmo, olha Se não estiver lá O usuário vai saber dessa informação Porque eu vou escrever algo na tela para ele E se ela estiver Ele também vai saber Mas se ela estiver até mais de uma vez Ele só vai saber uma vez Que ela está lá, tá E aí, você pode imaginar realmente E se ele quiser realmente saber quantas vezes Então, eu posso, por exemplo Fazer uma variável contadora Cada vez que eu achar Eu incremento essa variável com uma unidade Ainda faz sentido manter a variável achou Ou eu poderia usar a própria variável contadora Como uma variável de flag Para me indicar se eu achei ou não Porque contadora inicia com zero Porque eu ainda não achei nada Cada vez que eu vou achando Eu incremento ela em uma unidade Aí esse in aqui O meu teste seria Se a variável contadora Tem um valor diferente de zero Aí é porque eu achei alguma coisa E eu poderia escrever para o meu usuário Olha, achou tantas vezes Inclusive, né Essa chave aí E aí, se não Se ela não tiver o valor Se ela ainda tiver o valor zero É porque a chave nunca foi encontrada Tá E uma outra forma ainda De fazer essa Dessa mesma coisa Só que Contando um outro tipo de informação Olha, então até agora A gente tem um algoritmo Que só diria Se eu encontrei ou não Eu consigo fazer um Que me diz Quantas vezes eu encontrei E uma outra informação útil Seria Onde eu encontrei E aí, aqui o que eu fiz é Eu tenho agora Uma variável posição Que eu inicializo Com o valor menos um Porque menos um Não é uma posição válida Eu saio procurando A minha chave Dentro do meu vetor Se ela existir Eu coloco O valor da posição Eu atualizo, né O valor da posição Para a posição i Porque eu acabei de encontrar Justamente na posição i E aí, aqui no final Meu teste é Se o valor da variável posição É maior ou igual a zero A única forma De ele ter um valor Maior ou igual a zero É ter entrado aqui Na linha 9, né E atualizado de fato Essa variável Aí eu escrevo Por exemplo A chave foi encontrada Na posição i Ou só na posição i Como foi o que eu fiz aqui Aliás, aqui está errado, né Se eu mandar escrever i Eu sempre vou escrever O valor n na tela Porque a variável i Sempre vai terminar Com o valor n Armazenado nela, né Nesse laço aqui O que eu quero escrever aqui É o que está na variável pos O que está nela mesmo É ela que está armazenando a posição Se não, é porque a variável pos Tem o valor menos 1 E aí, ela nunca foi atualizada Portanto, a chave não foi encontrada Qual é o problema, de novo Dessa solução aqui Ela mostra realmente Se a variável existir, né Se a chave existir Ela vai dar Uma posição Onde aquela chave está Mais do que isso Ela vai dar A última posição Onde aquela chave está Então imagina que a gente Tivesse esse vetor aqui Com esses valores Armazenados nele, né O vetor v E a minha chave é 2 Bom, a posição inicializa aqui Com o valor menos 1, certo E o meu i começa Olhando aqui Para a posição 1 Do vetor O valor que está aqui É igual a chave? Não Então, incrementa Vamos olhar agora Para a posição 1 O valor que está aqui É igual a chave? Sim Então, entra na linha 9 Posição é armazenada Para ter este valor Continua executando o laço, né O laço para Não para Enquanto a gente não Atingir o último valor do i I agora vale 2 O valor que está na posição 2 É igual a chave? Não I vale 3 O valor que está na posição 3 É igual a chave? Não I vale 4 O valor que está na posição 4 É igual a chave? Sim Então entra na linha 9 E atualiza Isso aqui vai valer 4 agora Incrementa de novo o i, né O valor que está na posição i É igual a chave? Não Incrementa o valor i Vai ficar com 6, né Meu i E vai sair fora do laço Não vou testar esse valor Porque não existe no vetor Mas a gente vai sair do laço E aí eu terminei então E vou mostrar para o meu usuário, né Que a chave foi encontrada na posição 4 Então aqui a gente perdeu a informação De que ela também foi encontrada na posição 1, né Então por eu sempre atualizar E atualizar na ordem Eu estou olhando para o meu vetor da esquerda para a direita Desse jeito aqui Eu sempre vou ter na posição Na variável pos, né A última posição onde a chave foi encontrada, tá E aí eu vou deixar como exercício Para vocês pensarem Como eu faria para mostrar todas as posições Onde eu possa vir a ter aquela chave, né Como alterar esse algoritmo aqui Para que ele mostre no final Todas as posições que venham a ter aquela chave Armazenado lá no nosso vetor, tá Porque agora o que eu quero comentar é Tá, te mostrei tudo isso aqui para vocês E vocês deveriam estar se perguntando assim Mas por que eu estou armazenando isso no vetor? Eu só estou verificando se, né De uma sequência de valores que foi dado Se existe um certo valor Em nenhum momento eu precisava ter armazenado Assim, do jeito que eu mostrei o problema para vocês Não fez realmente Não se fez necessário armazenar os elementos no vetor O que a gente poderia fazer aqui é Eu vou fazer a leitura de cada valor Por exemplo, numa variável x qualquer Aqui mesmo dentro Acabei de fazer a leitura da variável x Verifica se x é igual a chave, né E isso funcionaria Se eu tivesse a chave neste momento Mas veja que Pela forma como o exercício foi passado Primeiro seriam dados os n valores E só depois seria dada a chave, né Se a gente tivesse a capacidade de fazer a leitura da chave Aqui antes da leitura dos n números Então realmente eu poderia ler Fazer um único laço Para ler cada um dos n números Assim que eu leio eu faço um teste Será que o x é igual a chave? Se for eu já posso imprimir Achei a chave, né Então faz diferença, né Em que momento da entrada Que me foi passada essa chave Que eu estou tentando buscar Mas mesmo assim, né Por essa Isso é uma tecnicalidade Mas a intenção de um algoritmo de busca Não é realmente só ser usado uma única vez, né Eu não vou te dar os n números Busca aí pra mim algo Você já vai ter n números armazenados E eventualmente você vai Ah, busca lá se existe algum número Eventualmente você vai querer adicionar um valor naquele conteúdo Eventualmente você vai querer remover algum valor Então a gente está falando sobre armazenar informação Cuidar de informação que está sendo armazenada Eu não vou querer só realmente Por uma única vez verificar aqueles números E procurar um único número Eu vou querer ficar fazendo isso várias vezes Então uma coisa que a gente pode fazer já pra melhorar esse algoritmo também É colocar o nosso algoritmo de busca numa função Tá Então a nossa função chama busca Ela vai receber um vetor Que armazena Nesse exemplo armazena inteiros Mas lembra que poderia armazenar qualquer coisa nesse vetor Ela também vai receber um inteiro n Que vai dizer pra ela quantos elementos tem no vetor v Então lembra lá quando eu comentei Como é que a gente faz pra passar vetores pra função Eu vou passar o vetor numa variável E em uma outra variável vai ter que ter o tamanho desse vetor Tá E eu estou passando também uma terceira variável aqui Que é a chave de busca Certo? Então olha Está aqui o conteúdo do que eu já tenho Procura pra mim essa chave Certo? A nossa função portanto Vai precisar de uma variável para percorrer o vetor Da posição 0 até a posição n-1 Se o valor estiver na posição i é igual a chave Eu já estou falando pra minha função devolve i Se não Se eu sair do meu laço par aqui E eu nunca devolvi a variável Eu nunca terminei o meu algoritmo A única forma de eu não ter terminado o meu algoritmo É se eu não entrei nesse teste aqui da linha 4 Porque assim que a gente encontra o devolve O comando devolve A função termina Se a minha função ainda não terminou E eu conseguir alcançar a linha 6 Pode ter certeza Que a chave não está no vetor Então o que significa a minha função de busca é Ela vai procurar pela chave naquele vetor v E ela vai devolver uma posição válida Se o elemento estiver no vetor Inclusive a posição que ela devolve É a posição que armazena o elemento Caso contrário ela vai devolver uma coisa Que não é uma posição válida Número negativo Em particular eu escolhi o menos 1 Então é uma forma que eu pensei De implementar uma função de busca aqui Então uma observação aqui O que está acontecendo? Se a gente olhar para aquele mesmo exemplo Que eu tinha dado antes Eu não vou lembrar exatamente Quais elementos eu tinha armazenado lá Mas suponha aqui que a gente está Procurando a chave 2, né? E eu tenho ela sendo armazenada Duas vezes nesse exemplo A primeira vez que eu encontrar Essa chave, portanto vai ser Aqui na posição 1, né? Eu já vou parar a minha função Então se eu chamo a função busca Em cima deste vetor Que tem tamanho 6 E eu estou passando a chave 2 Para ele buscar O que essa função vai devolver para mim? Ela vai devolver 1, né? Que é a primeira posição onde ela encontrou a chave, tá? Vou deixar assim, tá? Vamos supor Para facilitar aqui as nossas discussões Que essa busca vai ser em cima de um vetor Que só armazena chaves diferentes Tá? Então tudo bem A gente não está cuidando realmente Daquele problema de ter mais de uma chave Qual é então a que eu estou procurando Em qual posição ela vai estar Se existir uma chave ali Ela vai ser única, tá? E em geral essa é a ideia justamente de chaves Serem únicas, tá? Justamente para a busca não se confundir Tá bom? Então Apesar de eu já ter falado tudo isso para vocês Vamos começar a supor Que eu estou armazenando valores únicos Naquele vetor E que portanto a chave realmente é algo único Se existir só vai ser naquela posição Então pode devolver essa posição aí sem problemas Tá bom? Tendo essa busca Então Aquele primeiro algoritmo que eu mostrei para vocês Poderia ser melhorado aqui Para a função principal, né? Para Olha Faz a leitura lá no começo Faz a leitura da chave E ao invés de fazer um laço Eu estou só chamando a minha função busca, tá? Chama então a função busca Passa o vetor A quantidade de elementos que ele tem A chave que você está procurando E ela eu sei que vai me devolver algum valor Estou colocando esse valor na variável i Agora eu testo o que tem nessa variável i, né? Se ela tem um valor positivo Como eu sei qual é o funcionamento da minha função busca, né? O fato da minha variável i ter um valor acima de zero Significa que ela tem uma posição válida E significa que eu encontrei a chave, né? Então eu posso escrever i Ou eu posso escrever Encontrei a chave na posição i, tá? Se não é porque a variável i tem um valor negativo Em particular é um valor menos um, né? Esse teste aqui da linha 8 Eu poderia até ter feito, né? C i diferente de menos um Podia ter sido bem específico, tá? Então se ele tem um valor negativo É porque a chave não foi encontrada, certo? Até aqui é o mesmo problema de antes, né? Acabei de ler um monte de dados Estou procurando um específico e acabou Seria só isso que a minha função ia fazer Numa aplicação um pouquinho mais interessante Como eu disse antes Eu iria ficar fazendo várias buscas Então seria o caso, por exemplo, né? De eu fazer a leitura do meu conjunto de dados E ficar buscando várias chaves consecutivamente, tá? Então eu tenho um laço aqui agora Para ficar buscando várias chaves E eu estou assumindo Que o meu vetor só vai armazenar valores positivos Então sempre que o meu usuário vai me dar algum valor de chave Esse valor não vai ser negativo A primeira vez que ele digitar valor menos um É porque ele não quer mais fazer buscas Bom, mas isso é algo que eu estou explicitando no enunciado Olha, o seu usuário vai ficar fazendo várias buscas E assim que ele digitar o valor menos um Você termina as buscas, tá? Então, porque a gente precisa de um De alguma especificação para parar aqui Então, enquanto que você está procurando Não for o valor menos um Faça a busca dessa chave Mostre para o seu usuário Se ele encontrou ou não essa chave E faça a leitura de uma próxima E fique nesse look aí Lê uma chave e procura por ela Lê uma chave e procura por ela Até que o seu usuário vai digitar Uma palavrinha mágica aqui Que no nosso exemplo foi o menos um Só para indicar Eu não quero mais fazer buscas E para finalizar esse assunto Ainda é uma aplicação muito específica isso aqui, né? Estou falando que eu vou receber N valores E vou ficar fazendo buscas Mas o que é mais interessante? Você vai ter esses N valores armazenados Você está cuidando desses N valores, tá? Dessas informações E um conjunto de dados não costuma ser imutável, né? O tempo todo a gente tem informação chegando e saindo De qualquer coisa Então faz mais sentido Eu fazer a leitura, né? Dos meus N conjuntos aqui de dados E ficar esperando diferentes operações Serem feitas em cima desse conjunto Então eu, por exemplo, poderia começar agora Ao invés de ler chaves o tempo todo Eu vou ficar lendo operações Meu usuário vai fazer a entrada de operações Que ele quer realizar sobre esse conjunto de dados Que eu estou cuidando Então ele pode dizer que ele quer a operação B de busca Ele pode dizer que ele quer a operação A de adição De inserção de um número nesse meu conjunto de dados A operação R de remoção de um valor desse conjunto de dados Ou a operação P de pare de fazer operações O que esse algoritmo agora está fazendo? Enquanto a operação dada não for o valor P Que é de pare Repita tudo isso daqui O que que é? Faça a leitura de uma chave E aí eu vou fazer um teste Olha, se o meu usuário disse que ele queria fazer a operação de busca Essa chave que ele me deu É pra ser usada numa função que faz busca Se não Se a operação que o meu usuário deu é de adição Ou na verdade aqui seria melhor um i de inserção É porque ele quer inserir essa chave que ele me deu Ou é uma chave nova que ele está querendo inserir Eu deixei dessa forma aqui Porque a gente já vai discutir um pouco mais sobre Como essas operações de inserção e remoção devem agir O que que elas precisam receber pra funcionar O que que elas precisam devolver pra isso aqui fazer sentido, tá? Se não eu só dei três operações possíveis pro meu usuário, né? Eu tô querendo remover alguma coisa aqui, né? Então ou eu faço a busca Ou eu insiro algo Ou eu removo algo Fez o que você tinha que fazer? Faz a leitura da próxima operação, tá? Então a primeira coisa que a gente faz É verificar se esse valor dado aí Que o usuário acabou de escrever É a operação de parada ou não É por isso que aqui nesse senão da linha 15 Eu tenho certeza que é um r que está na variável operação, tá? Porque a gente fez a leitura da variável operação Verificou se ela é diferente de p Opa, se ela é diferente de p, ela só pode ser b, i ou r, tá? Aí eu verifico, olha, ela é b, é i Bom, se não, tem que ser r, tá bom? Então esse tipo de aplicação é um pouco mais... Agora sim, faz um pouco mais de sentido, né? É você cuidando de um conjunto de dados Várias informações aí E o seu usuário constantemente Ah, busca se tem algo Insere algo novo Remove algo aqui Ah, insere de novo Faz outra busca, tá? Então esse tipo de aplicação faz muito sentido Em cima de estruturas de dados E aí agora, né? Nos próximos vídeos A gente vai discutir um pouquinho Sobre essas duas operações então que faltam, tá? E eu disse que a operação de busca era básica Porque ela é tão básica Que a gente vai precisar delas também Na inserção e na remoção, tá? E aí